Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vim aqui resolver a questão número 11 do capítulo 3 do livro Vetores e Geometria Analítica do autor Paulo Wintel. A questão diz o seguinte, dado V1, com componentes 1, menos 2 e 1, determinar vetores V2 e V3 de modo que os três sejam mutuamente ortogonais. Essa questão na verdade tem infinitas soluções. Por quê? O que acontece? Sempre que você vê essa frase mutuamente ortogonais, você vai ter que recordar de produto vetorial. Por quê? Vamos fazer uma rápida revisão aqui do conceito, tá certo? Quando nós pegamos o vetor V e calculamos o vetorial dele com o vetor W, e isso aqui dá uma resposta U, nós já sabemos que na verdade esses três vetores aqui vão ser mutuamente ortogonais. isso já vem da propriedade, né? Quando a gente vai analisar sentido, direção e etc, ligado então ao produto vetorial. Como nós temos apenas um único vetor, esse vetor V1, ele seria, sei lá, o vetor V aqui nesse balão que eu fiz pra vocês. Qualquer vetor W que você escolher, qualquer, qualquer um mesmo, você vai então aí encontrar o vetor U, e esse vetor que você encontrar, ele vai ser, então, mutuamente ortogonal ao vetor W que você escolheu, e ao vetor V. Partindo disso, né, a gente vai então aqui, agora, fazer o nosso estudo de caso, digamos assim. Vamos escolher um vetor qualquer? Eu vou escolher aqui o vetor W, né, nesse nosso caso, ou, pra seguir a anotação, o vetor V2, como sendo exatamente 1, 1 e 1. E aí eu vou agora realizar, então, o produto vetorial do V1, que foi dado na questão, pelo V2. Ou seja, nós vamos ter 1, menos 2 e 1, vetorial 1, 1 e 1. Pelo dispositivo prático, nós vamos ter 1, menos 2 e 1, 1, 1 e 1, e você vai repetir, então, aí as duas primeiras colunas. Nós vamos ter menos 2, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 2. E aí, por esse motivo, na verdade, aqui vai dar um mais, né? Então, no final das contas, o que é que nós vamos ter aqui pra gente? Menos 3, 0 e 3. Esse aqui seria, então, o vetor V3. Então, agora a gente acabou de obter aí, ó, o vetor V2, que foi a escolha minha. E, partindo dessa escolha, eu consegui obter aqui o vetor V3. E aí, a nossa questão realmente está resolvida. Então, espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês aqui nos próximos vídeos do canal, tá bom? Até mais! E aí, o vetor V3. E aí, o vetor V3. Obrigado.